Tem que correr mesmo, amigo. Aqui é a 35, lançamento, monstro, galera. Máquina. E chegou, galera, mais um lançamento da Samsung, da nova linha A, lançada em 2024. Agora só falta testar o Galaxy A55, que é o mais potente dessa nova linha. Como todo mundo já sabe, o novo Galaxy A35 é igual ao Galaxy A54 do ano passado. E isso é bom para quem não tinha condições de comprar um Galaxy A54 devido ao preço. Agora você pode comprar o novo Galaxy A35, já que ele é bem mais barato. Falando em preço, eu paguei R$ 1.350 no meu, na própria loja da Samsung, através do aplicativo do Banco Inter. Deixa eu te mostrar as pequenas mudanças que tem entre o A35 e o Galaxy A54. Na parte de desempenho não mudou nada. Ele vem com o mesmo processador da Samsung, o Exynos 1380 e a GPU Mali G68. Em memória, ele tem duas opções. A versão de 128GB vem com 6GB de memória RAM e a de 256GB vem com 8GB de memória RAM. Suportando cartão de memória de até 1TB. Porém, para colocar o cartão de memória, você vai ter que retirar um chip. Ou seja, para jogos, ele vai ter o mesmo desempenho do Galaxy A54. Em tela, galera, teve pequenas mudanças. A tela do A35 ficou maior e a proteção contra risco, galera, também deu uma melhorada. Porém, ele só suporta HDR10, enquanto o A54 suporta HDR10 Plus e a PPI na tela também deu uma reduzida. Em sistema, ele chegou no Android 14 e vai receber mais 4 versões do Android, até a versão 18. Em bateria, não teve mudança. É a mesma bateria de 5.000 mAh, suportando carregador de até 25W. Porém, galera, fiquei sabendo que a bateria do A35 está pior que a bateria do Galaxy A54. Bora ver como vai ser o resultado do A35 no teste de bateria aqui do canal. Em conectividade, ele suporta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e também tem alto-falantes estéreo. Na parte de sensores, ele suporta impressão digital que fica na tela, coisa de aparelho top de linha. Tem giroscópio para você jogar movimentando o smartphone, tem bússola, acelerômetro. Ele também tem mais sensores, porém quase ninguém usa ou é pouco conhecido. Agora, bora fazer o testezão de benchmark para ver como vai se sair o processador e a GPU do Galaxy A35. No teste de benchmark, vou estar comparando ele com seu antecessor, o Galaxy A34. Vou começar testando a GPU no 3DMark. Aqui o A34 marcou 2.309 pontos e ficou com 13.83 FPS de média. E olha só a pontuação do novo Galaxy A35. 2.824 pontos e marcou 16 FPS de média. Em pontos, ele ficou com 515 a mais que o Galaxy A34. E na média de FPS, ele marcou 3 a mais. Em GPU, realmente o Galaxy A35 melhorou em relação ao seu antecessor A34. Agora, bora ver como que está o processador do Galaxy A35. Sabemos que o processador dele é melhor, mas será que ele está otimizado? Vamos ver. Bora então estressar esse processador ao máximo no CPU Throttling. Nesse teste, o A34 teve o seguinte resultado. Na mínima, ele marcou 213 pontos, média 247 e a máxima 286. E o novo A35 ficou com a mínima 219, média 279 e a máxima 311. Ganhou na mínima, na média e na máxima. Processadorzinho está otimizado, hein? E para finalizar, aquele testezão completo no AnTuTu, que testa processador, GPU, tela, bateria, memória e muito mais. Antes, galera, de mostrar o resultado, bora ver se o A35 consegue reproduzir vídeo em 4K sem travar, galera. Fiz um comparativo recentemente do A05 versus A15 e nesse teste, galera, eles congelaram, não conseguiram reproduzir o vídeo. É, galera, nessa parte aqui, ele reproduz o vídeo 4K liso. Porém, quando altera o formato e a resolução do vídeo, ele dá uma congelada, galera. Pelo visto, ele trava, galera, é por causa do formato do vídeo e não da resolução. Agora vamos ver a pontuação do AnTuTu. O A34 marcou 522 mil pontos, chegou a 40 graus e gastou 4% de bateria. Já o novo Galaxy A35 marcou 592 mil pontos, chegou a 40 graus e também gastou 4% de bateria. Na pontuação do AnTuTu, o Galaxy A35 teve um salto de 70 mil pontos. Belo salto em performance do novo Galaxy A35. Gravação de vídeo em 4K a 30fps no Galaxy A35, galera. Usando o próprio microfone do A35. O zoom máximo dele vai até 10x, galera. Agora vamos gravar em Full HD a 60fps. Agora estou gravando a 60fps em Full HD. E o zoom máximo vai até 10x também, galera. Porém, a qualidade deu uma diminuída. Como que ficou a qualidade do áudio e da imagem? Esse coração é pra todo mundo que deixou o like no vídeo. Bora começar, galera, o testezão no Galaxy A35. Sensibilidade em 200 e o primeiro teste é jogando com tudo no Ultra, galera. E olha só, ele recomenda, galera, jogar no Ultra, meu amigo. Coisa boa, hein? E o pacote de skin baixado é em 100%, galera. E o brilho e o volume, galera, está no máximo. Vamos retirar o carregador e iniciar o cronômetro, galera. O aparelho que eu vou usar aqui é o Galaxy A34, galera. Bora iniciar. Em breve, comparativo entre o A34 e o Galaxy A35. Ainda não joguei, galera, no Galaxy A35, galera. Será que ele vai dar muito capa, meu amigo? Será? Bora ver com quantos segundos vai entrar. 33 segundos, galera. Demorou bastante, né, galera? Olha o pingue, está em 50, galera. Por que será, mano? Travar, galera. Não deu nem para ver se ele ia travar. Ele já entrou lá no... Entrou tarde demais. Geralmente ele trava quando entra todo mundo junto, galera. Somzão estéreo, galera. Você tampa aqui e o som sai ali, ó. Olha só o tanto de gente caindo aqui, galera. O mapa estava vermelho, meu amigo. O cara vai querer cair no caixote. Puxei no A34, A35. Eu estou bugando já. É, galera. Começamos com o Nadrenalina, meu amigo. Nossa senhora. O carinha caigou aqui de novo. Cai de novo aí, pô. Cai de novo aí. Cai de novo aí. Tem um chup-chup. E aí, galera. É bom ou não é, galera? Meu amigo. Pois é, galera. Esse primeiro teste aqui, galera. Eu ativo todas as configurações do aparelho. Para extrair toda a potência do aparelho, galera. Ativei a opção no lábios para ele não limitar o processador. Tudo que melhora o desempenho, eu ativei, galera. Olha, o carinha lá. Desativei até as animações do sistema. Mais um já foi. O cara não está legal não, mano. E também, galera. Estou jogando com o ar-condicionado ligado, galera. Para o aparelho não esquentar. É isso. Porque não adianta nada eu ter um aparelho potente e jogar dentro de um forno, né, galera? E aí, galera. E aí, galera. O cara é maria, doido. O carinha era brabo, ó. Gemado até os dentes, meu amigo. Porém, ele não sabe que eu estou jogando em uma máquina, né, galera? O cara é salvo e está difícil de dar capa, mano. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. Seis quilos. Não falei que tinha caído bastante gente aqui? Seis quilos ono, meu amigo. Pois é, galera. Como eu estava falando da temperatura, se você jogar em um ambiente quente, galera, até iPhone trava. Não tem aparelho que aguente, galera. Ele vai esquentar, vai perder desempenho. O próprio sistema do aparelho limita a potência dele, galera. Se não danifica o processador, a placa-mãe. Por isso, é recomendado você jogar, galera, em um ambiente climatizado. Ou com um cooler, ali, game, um ventilador. Não vai querer comprar um iPhone 15 Pro Max e jogar dentro de um forno, não, meu amigo. Galera, desempenho fantástico. Vocês viram travando aí, galera? Eu não vi, galera. Eu vi uma Ferrari aqui, será? Bora continuar. Olha ali a Ferrari lá, ó. É na outra garagem, ó. Falta sete minutos, galera, pra acabar o teste. Carinha bom, ó. Vai correr, pô. Serruxa aí, corre, é? Como assim, Serruxa e corre? Tem que correr mesmo, amigo. Aqui é a 35, lançamento, monstro, galera. Máquina. Rodando liso a 60 FPS, galera. Pena que o Free Fire não roda a 120, velho. Que pena. Até o PUBG, galera, que é um jogo bem mais pesado, agora tá rodando a 120 FPS, galera. Enquanto o Free Fire ainda tá em 60, meu amigo. Que isso, Free Fire. Eu vi treta ali, galera. Eu não quero ruxar em treta, não, mano. Galera, eu vou andar no gai. Ô, cara, aqui, ó. Perdi aqui, quase morri, galera. O robô aqui, mas pagou, meu parceiro. Só bora, 8 kg, 13 viva ainda. Falta 4 minutos pra acabar o teste. Galera, lembrando, galera, que em stand-by, em 9 horas, galera, ele não descarregou nem 1%. Eu carreguei, ó, o carro tá errando sozinho, ó. E a função nova, é, galera, olha. Eu carreguei, galera, o A35 ontem. 9 da noite, galera. E quando deu 9 da manhã, aliás, deu 12 horas, né. Ele tava, galera, com 100% de bateria. Ele não descarregou nem 1% em 12 horas de stand-by, galera. Bateria dele tá, é boa, galera. Bora ver quantos porcento ele vai gastar aqui. Não, cara, o cara acabou entrando ali dentro, ó, galera. Mas bagacei, galera. Bora terminar aqui, falta 3 minutinhos. Bora ver quantos porcento de bateria ele vai gastar. Falta, galera, 2 minutinhos, galera. Pois é, galera, nesse mesmo teste aqui, o Galaxy A34 gastou 4% de bateria, galera. E o A35, será que vai gastar o mesmo tanto, vai gastar mais? Eu acho que pode até empatar, galera. Eu chuto, né, bora ver. Como a gente tem duas vidas aqui, galera, eu vou cair na preta. Comecei a perder, meu amigo. É só 2 minutinhos que eu tenho a sobreviver. 3 pouquil já, meu amigo. Que é monstro, é máquina. É A35, meu amigo. Nossa senhora, olha o Ternicara. Opa, tem mais uma vida, tem mais uma vida. Um minutinho, galera, eu vou cair aqui no meio do mapa, ó, vazado aqui, meu amigo. Cara, mas aqui sempre cai gente, olha só. Tem cara atirando lá, ó. Os carinha que eu matei, caíram tudo por aqui, ó lá. Mais uma aqui, o que cai no aberto. 30 segundos pra completar o teste. Galera, o relógio tá ali atrás, infelizmente não apareceu no vídeo. Mais uma aqui, ó, 20 segundos. Nossa, o carinha me matou, galera. Olha lá, apitou, galera. Quantos de bateria ele gastou? Também, galera, gastou 4%. Galera, empatou com o Galaxy A34. Olha só, galera. Chegou um airdrop de R$1,00 pra mim, meu amigo. Eu vou comprar o passe com R$1,00. Antes, galera, de fazer o teste no padrão, vou entrar novamente aqui no lobby, galera, com tudo no Ultra, pra ver se ele vai travar assim quando entra. Olha só, 42 segundos. Olha só, 30 FPS, tá vendo, ó? 40. Depois que entra todo mundo, ele normaliza. É, galera. Entrou com 42 segundos, porém, deu umas travadinhas. Agora, diminui o gráfico pro padrão. Bateria, galera, tá em 100%. Ó, prestem atenção no relógio, galera. 1h24, ó. Retirar o carregador. Não mostrei, galera, nenhum cronômetro, mas é 20 minutos, ó. 1h24, agora você soma mais 20 minutos. 1h25, acabou de completar, ó. 42 segundos. Olha só, galera, até aqui ele deu uma... pequena queda de FPS, ó, 40. Até no padrão, ele teve queda ao entrar na sala de espera. Ah, deixa eu topar o volume que eu tinha baixado. Eu gosto de cair aqui, galera, porque fica perto ali da pack, e pra mim conversar com você, galera, trocar uma ideia. Não adianta eu cair lá na tretona, daí fico mudo, só jogando. Olha só a arma de um tiro, galera. Será que ele é bom com arma de um tiro, mano? Vamos ver. Pois é, galera, lembrando vocês que eu não tô usando DPI, galera. Tá a configuração padrão que vem. Dando muito capo, né, mano? Jogando com tudo no ult, galera, ele só deu uma travada aqui, ó. Claro que eu tava correndo atrás do cara. Teve uma pequena queda de FPS. Tirando isso, galera, ele rodou liso. Vagacei na primeira partida, galera. Geralmente, quando o aparelho é bom, cara, você faz a gameplay de primeira. Cara, vamos aqui, ó. Olha aí, galera, um tiro, um capa. Opa, deu um lag aqui, né, mano? Pois é, galera, o celular é perfeito, mano. É só você puxar aquele da capa. Tem aparelho, galera, que você tem que mexer na senha, assim. Demora essa semana pra você pegar a manha de dar capa. Esse aqui não, galera. Primeiro dia, a primeira partida, você já vai sair dando capa. Fila muito fácil de jogar. Pois é, galera. E o A34 jogando suave, ele gastou 3% de bateria. Bora ver o A35. Cara, eu tô com duas armas de volto, mano. E aí 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 Nossa, cara, eu já dei capa nele. Chegou outro, olha. Pois é, galera. Jogando no padrão, ele vai rodar muito liso. Só vou voltar agora quando terminar o teste. Coitadinho, velho. Vem com a 12 na mão já. Olha só. Duas armas de um tiro, mano. Bora testar, né, mano? Tá acabando agora. Falta um minuto, cara. Deixa eu ver se eu acho um carinho pra testar, mas não tira aqui. Olha lá. Olha lá, lá no final, vê ele. Dá um capão nele. Um minutinho, galera. Nossa senhora. Nem vi, mano. É bom, não é? Com a arma de um tiro. 40 segundos, galera. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Outro cara lá, ó. 8 segundos, galera. Tem que matar esse cara. 4 segundos. Apitou o alarme. Dá a cara, vai. Pitou, galera. Olha só. Também gastou 4%, galera. Vou colocar uma bala com ele aqui, ó. Nossa senhora. Foi feita ainda. Colocar ele pra carregar, galera. Pronto, galera. Coloquei pra carregar pra fazer o último teste no suave. Bora lá, então, galera. Último vídeo jogando no suave. Bateria em 100%. Retirar o carregador. Iniciou o cronômetro, galera. 2 horas e 26 minutos. 34 segundos, ó. Deu aquele bug de novo, galera. Entrou abaixo dos 40 segundos. Todo mundo sem fim devido ao gráfico suave. Como ele vai rodar liso, galera, no suave, eu vou colocar só um pedacinho do vídeo e a gente já vai pro resultado final pra ver quantos porcento de bateria o A35 vai gastar. O que é esse cara aqui que tá com arma, né, mano? Nossa senhora, me apagou. Bora pra treta, bora pra treta. Agora é só brincar, meu amigo. Sem medo. Ficar pra diversa é essa, viu? Viu? Galera, ele acabou de completar, galera. Olha só. 2,47, ó. 97% de bateria. No suave, ele gastou 3%. Terminou, galera, o teste de bateria. Tabela na tela pra vocês. O A35 gastou 11% de bateria, galera. 4% no Ultra e no padrão e 3% no suave. Ocupando a oitava colocação. Gastou 1% a menos de bateria que é o Galaxy A34. Opinião final sobre o Galaxy A35. Eu já uso o Galaxy A34 que é um excelente smartphone. Tem uma tela linda, desempenho muito bom. E o A35 chegou melhor ainda, galera. Chegou com uma tela bem mais linda, galera. Agora é só um furinho na câmera. O desempenho tá muito top. A câmera é muito boa. Não tenho o que reclamar do novo Galaxy A35. Vale muito a pena se você encontrar ele abaixo dos R$2.400. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E até o próximo vídeo. Fui!